e para você que tá chegando aqui agora no canal seja muito bem-vindo tô gravando esse vídeo aqui rapidinho galera eu nem apostei não porque eu quero explicar para vocês aqui rapidinho beleza vocês estão vendo esse esse time daqui ó o esse aqui ó esse cara aqui ó mesmo ele ganhando se você observar lá em cima ele tá com a odd alta entendeu mesmo ele ganhando o cara tá perdendo lá tá com ó de baixo aqui ó tá de 1,80 e o time que tá ganhando de 9 a 5 lá se você vai aqui em cima aqui ó ele tá com a odd de dois mas quem vai ganhar o jogo aqui quem vai ganhar o jogo aqui é Martins e tá aqui ó vou clicar aqui para vocês ver aqui ó tá é ele que vai ganhar o jogo aqui beleza mesmo ele tá aqui perdendo tá fica olhando aí para vocês verem esse jogo aí beleza olá esse time aqui a hora já tá de dois mesmo ele ganhando a hora aí ó agora tá pareada a ódio tá mira só fica aqui ó ele ganhou o primeiro sete tá mas quem vai ganhar o jogo é Martins e tá aqui ó beleza tá galera o que que acontece isso eu vou explicar para vocês o que que acontece a casa de aposta ela ela deixou a hora desse cara aqui no começo a ordem de melhorados aqui ela deixou a ordem de baixa por quê porque muita gente aposta aí né porque muita gente aí que não sabe apostar fala que a hora de baixa que é o favorito mas não tem nada a ver aí aposta aí com a hora de baixa na mas na realidade quem vai ganhar é o time que tá com uma odd alta que esse aqui ó tá vendo que agora já começou já ganhar o segundo sete Beleza então fica aí até o final do vídeo que vocês vão ver aí você viu que agora já tá de 2 a 0 no segundo sete e a ordem do cara que perdeu que tava perdendo já tá baixa você observou aí vamos deixar o jogo rolar ó já tá 153 beleza fica olhando aí galera e já tá de 4 a 1 e a ordem do cara que perdeu do martin zika que perdeu o primeiro sete a ordem dele já tá baixa tá de 1 em 61 e o cara que ganhou o primeiro sete a ordem dele já tá alta vocês entendeu galera então é assim ó é vamos supor que você entrou no jogo aí aí você viu o cara ganhando sem apostar em quem no cara que tava ganhando lógico mas na realidade quem vai ganhar é aquele cara que tava perdendo igual você está vendo aí que a ordem do cara que perdeu o primeiro sete já tá de 1 e 40 vocês entendeu aí agora então é assim esse é o fraude aí das bet365 aí por isso que você espera dinheiro eu não perco dinheiro porque eu já sei dessas fraude aí para você quer saber aí me chama no meu Instagram tá na descrição do vídeo beleza me chama no meu Instagram aí só vocês entra em contato aí comigo aí pelo meu Instagram beleza e é isso aí galera tem muito jogo assim tá tem muito jogo aqui vou entrar aqui ó eu já sei o jogo que acontece isso galera sei não né Olha que eu entendo a casa de aposta automaticamente já dá para saber aí você viu ele voltando aqui no jogo aqui ó a ordem dele já tá de 1 e 36 o cara que tava perdendo aí a ordem do outro aqui ó aí a ordem desse aqui ó que ganhou o primeiro sete a ordem dele tá de 3 ó para vocês ver a ordem dele tá de 3 aí ó ó deixa eu voltar aqui telefone vira na tela a ordem dele já tá de 3 ó ó tá vendo ó bom então é isso aí galera é cuidado aí quando você vocês pode apostar em casa de aposta que isso aí acontece em todo time tá galera acontece em basquete acontece em futebol aí acontece em tênis tênis de mesa vôlei toma cuidado aí beleza eu fui aí e até a próxima já se inscreva no canal me chama lá no Instagram tá na descrição do vídeo tchau obrigado a ordem como ele já tá ruim 25 beleza toma cuidado com isso aí tchau obrigado e aí